A CIDADE NO BRASIL 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 Focam tudo que tem direito No espelho, com bebidas escorrendo pelas bodinhas abaixo Com gassês nos piruzinhos Não deixem de ver Minha amiga Mônica fica muito nervosa Essa espelha, nervosa Um aplauso gostoso Para as grandes estrelas desta noite Primeiro é óbvio O visual incomparável Da aniversariante Alexia Brumini Olha e chora, meu amor Olha só, minha gente Parabéns, Alexia Agora, minha amiga Mônica Campeão Essa Só um cabelo Regime de Mônaco Nossa senhora Fernanda Chius Dá-lhe, Fernanda Tabarra, Bobeque Dá-lhe, Fernanda Iônica O grande especial O Palabra, o Camarim Malagute Um beijo a você É não? Oi? Pelo amor de Deus Amanhã vai ter a cama da voz de nós todos Isso Bom, talvez com o amanhã da casa Uma grande festa com o Eula Rochal E nós de talent Sábado especial Domingo-se na Naçoriga Segunda-feira Aniversário de João Boa Domingo-se na Naçoriga Domingo-se na Naçoriga E aí